O Tribunal Judicial Primeira Instância Suai aplica medidas com ação de apresentação periódica para a Arguidu GDSDC, que desconfia o Tirocânec Jovem Ida no Baco-Tohar-Emahodificente Ida e a Uetaba Posto-Tilomar. O Tribunal Distrital Suai aplica medidas com ação de apresentação periódica para a Arguidu GDSDC relacionada ao caso Tirocânec Jovem Ida. No Baco-Tohar-Emahodificente Ida o Etaba Posto-Administrativo Tilomar Covalhima. Defensor Público Domingos dos Santos explica Ministério Público imputa baninia clientesira o caso ofensas para a integridade físico grave previsto Ida Código Penal Atucida Ratnulu Resinem. Tribunal aplica medidas com ação de apresentação periódica para a Arguidu Inicial GDSDC. No termos identidade Residência para a Arguidu Inicial MSC-NM-DA-ST no PG tamba provas Laforte. No PG tamba provas Laforte. Eu sou o Ministério Público, eu sou o Ministério Público, eu sou o Ministério Público. Eu sou o Ministério Público, eu sou o Ministério Público, eu sou o Ministério Público. Os membros dos policiais estão sendo fechados.